Música Deu meia noite e a lua se escondeu Lá na encruzilhada, dando sua gargalhada Maria Padilha apareceu Deu meia noite e a lua se escondeu Lá na encruzilhada, dando sua gargalhada Maria Padilha apareceu É laroiê, é laroiê, é laroiê É mojubá, é mojubá, é mojubá Ela é odará Quem tem fé na Maria Padilha É só pedir que ela dá Bom dia Bom dia, muito bom dia, vou repetir para ficar mais gostoso Bom dia, bom dia, muito bom dia Para quem não me conhece, eu me chamo Nutomiche Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal De autoconhecimento através do Tarot Se você ainda não se inscreveu, se inscreva Porque eu adoro ter você por aqui Tá certo? Muito obrigada pela sua participação Sempre por aqui Tá? Hoje nós vamos de quê? Hum Como o ser amado se sentia O que o ser amado sentia por você antes E o que sente por você agora Tá certo? Vamos lá fazer assim uma Uma apanhada desse sentimento, né? Vamos lá entender o que essa pessoa sentia por você antes E o que sente por você agora Para isso eu trago aqui duas opções Tá certo? Ganesha Feito aqui pela Corte Laser Minas Um mimo que eu recebi Da Corte Laser Tá certo? Aqui de Minas Arroba Corte Laser Minas Muito obrigada pelo carinho Para quem quiser me enviar mimos A caixa postal fica no descritivo do vídeo Tá bom? Para quem quiser conhecer o trabalho da Corte Laser Arroba Corte Laser Minas Tá? E temos aqui a florzinha A rosa vermelha, né? A rosa vermelha que quebrou meu vidrinho, né? Minha sobrinha bonita Quebrou Por quê? Porque às vezes está na hora de você libertar A coragem de ser, né? É bem esse processo Então escolha uma das opções E vamos ver quais são as energias Tá certo? Enquanto vocês escolhem Eu quero agradecer imensamente a todos vocês Que visualizam os vídeos aqui no canal Sejam todos muito bem-vindos Sempre Tá certo? Para quem quiser consultas particulares Acesse o site que fica no descritivo do vídeo Assim como Para quem tiver interesse Nos colares artesanais De pedras naturais Feitos pelo artesão jacaré Energizados por mim Você encontra no site Assim como o oráculo Sutilezas do Amor Tá certo? Desenvolvido por mim Para te auxiliar A trabalhar as emoções aí As relações amorosas Tá certo? O que mais que eu tenho que dar de recadinho? Acho que é só isso Para quem quiser conhecer o meu Instagram Arroba em Voga Tarô Lá você encontra outros vídeos aí, né? Diferente dos que eu faço aqui no YouTube Tá certo? Vamos lá então, grupo 1 Sejam todos muito bem-vindos Vamos ver qual é a sua energia nesse momento E qual é a energia dessa pessoa Né? Qual é a sua energia nesse momento, Papa? Qual é a energia dessa pessoa? Deu meia noite Julgamento Com a energia da relação Estrela Então assim Qual é a sua energia pessoal nesse momento, né? Você vem passando processos aqui, né? Você é uma pessoa que traz o dom da comunicação, né? É uma pessoa aí que tem uma capacidade grande A pessoa sobre conhecimentos Conhecimentos Teóricos Ou conhecimentos sobre a sabedoria de vida, né? Tem o dom da comunicação Mas eu sinto que você está no processo de trabalhar aqui Em questões de compromisso De comprometimento, né? Fazer o significado do compromisso, né? O senso de compromisso O que compromisso de fato significa pra você E quando eu digo compromisso Eu não quero falar só de relacionamento amoroso Eu estou falando também de O autocompromisso, né? Compromisso consigo Entende? Que é daí que parte o resto Tá? Então assim A vida vem te trazendo esse ensinamento Pra que você aprenda a confiar mais em você E alinhar a expectativa com a realidade Né? Eu sinto que você está começando a ter uma percepção mais clara Das suas emoções E a vida vem trazendo desafios Pra você trabalhar regras Que você criou a respeito das emoções Pra que você consiga se conectar, né? Qual a energia dessa pessoa aqui Do ser amado, tá? Mentalize aí o ser amado E vamos ver qual a energia dessa pessoa Essa pessoa Essa pessoa foi bruxo, bruxa em vida passada Tá? Preciso logo dizer isso Essa pessoa aqui Ela está no processo de curar Questões de infância Curar a criança interior E curar também a conexão dela com a espiritualidade Entende? Essa pessoa pode ser, por exemplo Uma pessoa cética Uma pessoa que não acredita muito nas coisas Ou uma pessoa que acredita Mas tem medo Finge que não acredita Não quer saber desse assunto Entendeu? Essa pessoa tem um medo muito grande de ser Tem uma dificuldade de expressar a própria verdade E a vida vem trazendo desafios aqui Pra curar isso, tá? E eu sinto que ela está quase conseguindo já Qual a energia da relação De vocês, tá? Esteja você com essa pessoa ou não Né? Essa leitura serve pra você Tá certo? Lembrando que são leituras gerais Não tem tempo E se você ressoar Leve pro seu coração Né? Lu, como é que eu sei com a leitura pra mim Quando ressoa no seu coração? Tocou? É E aí você Traz o ensinamento pra você Tá certo? Qual a energia dessa relação? Estrela Três de espadas Cinco de paus E cavaleiro de espadas Né? Aprender a lidar aqui com a própria mente Pra chegar mais próximo da realidade Né? Essa relação ela traz muita desilusão Pra as duas pessoas Pra romper com as ilusões Cada um traz a respeito de si Pra romper com as ilusões Cada um traz a respeito da vida A respeito do amor Né? Resgatar o poder pessoal aqui Trazer a tona A própria verdade Entende? Tem uma energia muito nesse sentido Tá certo? Vamos lá entender O que essa pessoa sentia Por você antes Né? O que essa pessoa sentia Com você antes Eu sinto que essa relação aqui É uma coisa muito de pular etapa, né? Pular etapas Tem um processo aqui De mediatismo Vamos pular etapa Cuidado, né? As etapas são importantes O que essa pessoa sentiu por você antes Muito bom café O que essa pessoa sente por você agora Vou pegar outro baralho, né? O que essa pessoa sentia por você antes O que essa pessoa sente Por você agora O que essa pessoa sente por você antes O que essa pessoa sente por você antes E aí eu sinto que essa pessoa Eu sinto que essa pessoa tranca as emoções Né? Tá num processo Essa relação Eu sinto que ela pode ter começado aqui Com muito romantismo Com muito ideal De cada um Trouxe assim Uma sensação de Encontrei meu lar Encontrei meu lar Mas do meio pro fim Foi ficando sem ar Tô ficando sem ar Pode ter havido aqui traições Né? Então o que essa pessoa sentiu por você antes 10 de copas 2 de ouro 4 de copas Morte Lua 7 de paus Né? Então assim O que essa pessoa sentia por você antes Amor Né? Tem esse processo assim De muito romantismo Mas uma autodefesa muito grande também Né? Pela insegurança Por memórias do passado Tá? Eu sinto que essa pessoa pode ter sofrido situações É... Que gerou muito medo de amar E então assim Esse amor todo Explodiu Assim Essa pessoa ficou muito Sem saber o que fazer Tá certo? Eu sinto que essa pessoa pode ter fugido De você Sumiu Não deu uma notícia Pode ter te traído com outra pessoa Pode ter É... Não agido de maneira É... De acordo com os sentimentos Né? É... Pode ter se boicotado aí Em algum processo Tá certo? E te magoou É um processo assim Nesse sentido O que essa pessoa sente por você agora? 8 de espada 5 de paus É... Lua 4 de copas 10 de espadas E pagem de copas Né? Então veja A pessoa saiu do 10 de paus Continua te amando Né? Mas Existe um processo aqui Muito de Desilusões Então veja Eu sinto que vocês dois Né? Vocês duas pessoas É... Entraram no relacionamento Mas cada um com um pensamento Muito diferente do outro Sabe? Apesar de ter um espelhamento Pela dor Medo de sofrer Medo de magoar Medo de ser É... Existe muita... A forma de pensar é diferente Tá? Por exemplo Uma pessoa pode ser de uma cultura Outra de outra Uma pessoa pode ter tido Uma... Uma... Uma educação E a outra a outra Uma... É... De culturas diferentes É... Educação diferente É... Essa pessoa tem saudade Essa pessoa É... Está... De alguma forma Né? Esse afastamento Tá fazendo com que ela entenda Assim... Esse afastamento Ele é causado Justamente pelo... Pelo medo de não ser bom o suficiente Das duas partes Das duas Tá? E... E... Eu sinto que essa pessoa Ela pode estar Em conflito Não com relação Que ela sente Porque ela sabe Que te ama Mas... Ela está em conflito É... Justamente em... É... Se entregar ao amor E ela está no processo Aqui Esse afastamento Ele não é de todo ruim Tá? Eu sinto que Pode haver muito Muita influência social Do tipo Coleguinha dando A opinião Né? É... Mas o que eu mais sinto Aqui é Essa pessoa Ela muitas vezes Dá ouvido A opinião De coleguinhas Ou a própria opinião Dela Por questões De memórias Do passado Essa pessoa Pode ter sofrido Uma grande decepção No passado E ela traz um medo Muito grande De se entregar E... Isso faz com que Ela muitas vezes Dê ouvido A coleguinha Ou fique dando ouvido A própria conversa interna Dela, né? A própria besteirada Que ela fala na cabeça Tem um medo Muito grande De sofrer Né? É... E tá num processo Assim meio pessimista Com relação a esse relacionamento Porque ela não tá conseguindo Se entregar Né? Então é o que essa pessoa Sente Hoje Tá? O que que mudou aqui Né? Vamos lá entender Mudou que eu sinto Que essa pessoa Ela está conseguindo Perceber Esse medo Antigamente Antigamente Ela não percebia Não Tava bem mais resistente Né? Causando ações Inconstantes Muitas vezes Não Não estando 100% disponível Na relação Entende? É... E agora Ela tá num processo De... Começar a perceber O quanto Essas mágoas Né? Tipo assim Às vezes a pessoa Tá com tendência Acho que eu preciso De uma terapia As coisas não estão Muito boas pra mim Eu não tô sabendo Como é que Né? Eu sinto que Ela fica ali Naquela conversa interna Mais pessimista E de repente Fala assim Mas E se isso aí Você tá relacionando Com fulano Fulana que você viveu Lá no passado Né? Porque o que você viveu lá Não é a mesma coisa Que você vai viver aqui Aí a pessoa Muitas vezes Fala assim Não Mas é melhor Ficar quieta na minha Entende? Tem um conflito Muito grande Nesse sentido Assim Tá? Essa pessoa Não consegue Ter coragem De expressar O que sente Por mais que diga Eu te amo Né? Dizer eu te amo É fácil Exercitar o eu te amo Não é tão fácil Por conta dos conflitos Certo? Vou olhar aqui Qual é a tendência Entre vocês Né? Porque assim Eu sei que você quer saber Eu também quero Porque eu tô curiosa Né? Mas Existe amor Existe sim Né? Qual é a tendência Aqui entre vocês Eu sinto que essa pessoa Quer expressar as emoções Mas ela tem medo Né? Ainda tá no processo Qual é a tendência Dessa relação Sete de espadas Desilusão As de copas Rei De paus Estrela Não, mentira Lua Oito de espadas Cinco de copas Né? Então veja Seis de espadas Pra onde muda isso? Me conte Roda da fortuna E três de espadas E três de espadas Então assim Não muda Sinto muito Lhe informar Mas é um processo Ainda onde Há um certo sofrimento E eu sinto Que a hora que você Arrumar uma nova pessoa Essa pessoa Entra em arrependimento E ela começa a ter clareza Tá? Então nós temos aqui Então nós temos aqui O sete de espadas O as de copas O rei de paus A lua O oito de espadas O cinco de copas O seis de espadas A roda da fortuna E o três de espadas Muitas espadas aqui Então veja Há um bloqueio forte aqui Né? Pelas próprias emoções Tá? E eu sinto Que a vida Vem fazendo mudanças Porque ela joga Um novo amor Na sua vida E se você levar Esse novo amor Essa pessoa se arrepende Porque ela tem Um orgulho muito grande Orgulho em falso sentido De não conseguir Espraçar as emoções Né? Ela entende muitas vezes Que pra ser forte Ela não pode Né? Dizer eu te amo É uma coisa de gente fraca Né? Se entregar ao amor É estar num estado vulnerável Que ela não nos permite Entende isso? Então assim Eu sinto que Apesar de te observar E desejar Né? Essa pessoa Ela vai ficar Nesse chove não molha Né? Muitas vezes com dificuldade De assumir a relação Né? Porque eu sinto que aqui Pode ser um dos bloqueios Do problema Né? Da relação Ou Ela está num relacionamento Mas ela não consegue Se entregar Né? Continua nesse processo Por medo de não ser Boa o suficiente Tá? Falta de confiar Nela mesma E isso Leva um fim A decepção Eu sinto que essa pessoa Entra num processo De desilusão grande Na hora que você Engata nesse novo amor E aí ela começa De fato A querer curar O processo dela Tá? A se arrepender Arrepender do tempo perdido Né? Por que que eu não fui lá E dei as caras Nesse processo É o que é Né? Qual o recado Dos guias e mentores Aqui Pra você Vou tirar o metatron Né? É Laroyê 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 É Mojubá É Mojubá É Mojubá É Leodara Quem tem fé em Maria Padre É só pedir Que ela dá Céu e terra Aqui Deixa eu pegar a tradução Desse negocinho Que eu não sei Assim como é em cima É embaixo Né? Leia hermética Aí ó Assim como é em cima É embaixo Assim como É dentro Tá fora Né? Então se tem o medo De se entregar Fora tem o bloqueio Todo do processo E não mandar Né? Laranja Conexão e Sintonia Né? Chakra sacral Conexão e sintonia É momento das duas pessoas Fazerem as paz Com as emoções Trabalhar a autoaceitação Né? Pra que vocês consigam De fato Amadurecer Esse processo Tá? Eu vou tirar aqui Barbieri Zodiac Oracle Pra quem tiver interesse Nos baralhos Que eu utilizo Nas leituras Eu fiz uma Uma parceria Com a Amazon Né? E deixo aí No descritivo O link Dos oráculos Tá certo? Leão Trabalhar o poder pessoal Tá? Pra algumas pessoas Você pode ser Do signo de leão Essa pessoa pode ser Do signo de leão Ou ter um aspecto De leão muito forte Questão de orgulho Aqui também Tá? Então assim Fazer as pazes Com o poder pessoal É muito importante Muito mesmo Tá certo? Essa carta de leão Me traz também Muito uma Uma analogia Com a carta da força Tá certo? É o momento De você de fato Aprender a lidar Com as próprias emoções Essa pessoa Aprender a lidar Com as próprias emoções Tá? Pra resgatar O poder pessoal Aqui Isso é muito Muito importante Tá? Romance Angels Qual é o recado Aqui Decepção Né? Alguém está usando Uma falsa máscara Nessa relação Tá certo? Ou seja Não consegue expressar A própria verdade Né? Amor não correspondido Não há química Ou atração suficiente Pra manter Essa relação Em andamento E muito em breve Decida claramente Aquilo que você quer Pra que isso Venha até você Ou seja Amor não correspondido Por quê? A pessoa não consegue Corresponder ao amor Por mais que sinta Tá? E isso vai minando Mina tesão Mina desejo Mina tudo Né? Porque se a pessoa Não consegue estar Então Trabalha essa questão Né? Pra resgatar a própria verdade Pra resgatar o poder pessoal Né? Pra se libertar das máscaras Assim como essa pessoa Pra também soltar Essa energia de amor Não correspondido E ter clareza Ter fé Confiança No que você quer Porque Decida claramente Tenha confiança Naquilo que você quer Pra isso vir até você Tá certo? E é isso grupo Se você ressuou Deixe o seu like Seu comentário Muito obrigada Pela sua participação Aqui Um beijo no coração Um excelente dia E até a próxima Vamos lá Pro grupo 2 Grupo 2 Sejam todos Muito bem vindos Vamos ver qual é a energia Vamos ver qual é a energia Mentalize o ser amado Grupo 2 E vamos ver qual é a energia Tá certo? Sejam todos muito bem vindos Aqui Deu meia noite Sua energia de água Energia dessa pessoa A lua se escondeu Energia da relação Lá na encruzilhada Dando sua gargalhada Maria Padilha apareceu Deu meia noite A lua se escondeu Lá na encruzilhada Dando sua gargalhada Maria Padilha apareceu Qual é a energia Sua Pessoal Nesse momento Qual é a sua energia Vamos lá saber Diabo Dois de espadas Rei de ouros E cavaleiro de paus Qual é a energia Dessa pessoa Você tem um dom artístico Muito grande Está logo ali falando E você tem assim Uma energia de prosperidade Muito grande Mas é importante Alinhar aqui Questões de energias Com o pai Tá? Com o masculino Fazer as paz Com essa energia Para libertar Aqui eu sinto Que é uma grande Dificuldade De lidar Com as emoções Um processo Aqui onde você Muitas vezes Entra na energia De codependência Você tem Uma Você tem um poder pessoal Muito forte De fazer acontecer Uma pessoa Que quando encontrar Sua melhor versão Você entra num jogo De cintura tremendo De conquistar tudo aquilo Que você deseja Tá? Tem uma energia Muito forte aqui Criativa E força de ação E força de ação Né? De fazer as paz De fazer as pazes Com amor Tá num processo Muito grande De curar a autoconfiança Tem uma dificuldade Muito forte De confiar nas pessoas Isso gera Uma certa resistência Um certo orgulho Mas ela já tá Num processo de cura Aqui nesse processo Tá? Uma pessoa Que tem uma espiritualidade Forte, tá? Mediunidade aqui Com a energia Da relação De vocês Torre Dez de ouro Três de paus E dois de paus Né? Essa relação Ela vem trazer É... Ruptura de crenças É... É um processo Onde os dois Entram numa necessidade De buscar compreender A si mesmo Ao outro Né? As expectativas É... Com relação A segurança A confiança Entende? Trabalhar crenças Familiares Fortíssimas Aqui, né? Das duas pessoas Vamos cá Entender agora É... O que essa pessoa Sente Sentia Com você Antes O que essa pessoa Sentia Com você Antes O que essa pessoa Sentia Com você Antes O que essa pessoa Sente por você Agora Tem um recado Aqui Dos guias Nada a ver Com o meu Com a leitura Tá? Pra quem tem filho É... Você pode Se você tá escutando Seu filho te chamar Tá? É... Você ter filho Você tem um filho Ou uma filha Esse filho Ou uma filha Pode estar vivo Ou você pode ter perdido Esse filho Ou filha E você pode Estar escutando Essa pessoa Te chamar Ouvindo a voz Dessa pessoa Né? Se você perdeu Essa criança Né? Esse filho Vá na igreja Faça uma oração Né? Pra trabalhar A aceitação Dessa pessoa Assim como a sua Tá? E se você não perdeu Seu filho E sua filha Tá precisando De você Nesse momento Dê atenção Tá? Dê uma atenção Tem algum processo Aí de conflito Emocional Desse filho E dessa filha Que tá precisando De você Nesse momento Tá bom? Qual é a energia O que essa pessoa Sente por você Agora? Eu meia noite A lua se escondeu Lá na encruzilhada Dando sua gargalhada Maria Padilha apareceu O que essa pessoa Sente por você Agora? Hum Hum Ai ai Mais uma vez Eu sinto que É afastamento Aqui Né? Então assim O que essa pessoa Sentiu por você Antes? Cinco de espadas Enforcado Quatro de paus Oito de copas Rainha de copas E páginas de espadas Né? Se a pessoa Sentia amor por você Sentia Uma dificuldade De amar Também sim Por quê? Porque eu sinto que Isso aqui pode ser Uma energia de triângulo Quarteto Né? A pessoa estar Essa pessoa podia estar Hum Num outro relacionamento Né? Alguma coisa que impedia Essa pessoa de estar com você Uma terceira energia Um outro relacionamento Não ter dinheiro Não achar que tem dinheiro Suficiente pra manter Um relacionamento Hum Moro em um lugar diferente Não achar que tem Condição De fazer Essa mudança Pra estar junto Né? Sinto aqui Muitas vezes Por questões de filho Né? Por exemplo Assim Não posso deixar Mãe do meu filho Pai do meu filho No processo Né? E esse recado Pode ser pro filho Dessa pessoa Né? Que eu acredito Que não É mais pra você Mesmo Que também o mini Tem filho Né? Porque A não ser Que você tenha Contato com essa Pessoa pra dizer Ou faço Uma oração Pra energia Né? Dessa pessoa Com a criança Dela Né? O que que essa pessoa Sentia antes? Sentia muita dor Em não poder Estar num relacionamento Da maneira que ela gostaria Porque ela Tinha muito amor Com você Tinha muita vontade De firmar um relacionamento Mas ao mesmo tempo Uma dificuldade De confiar Que podia fazer isso Por se sentir Presa A alguma coisa Tá? Por exemplo Uma pessoa Que entendeu Que Precisava 100% Estar disponível Pro trabalho Não tem tempo Pra me relacionar E aí Te conheceu E se mantive Fiel A esse processo Entende? A pessoa Está Te conhecer E tá Num outro relacionamento E entender Que não pode sair Dali Pra algum processo Tá? Ou Por medo De se separar Ou Por questões De filho Né? Por questões Aí Dessa Natureza Ou Por se sentir Menos Que você De alguma forma Tá? Pode ser Financeiramente Pode ser Poder pessoal Alguma coisa Como essa pessoa Se sente hoje Com relação a você Seis de paus Pagem de paus Seis de espadas Cavaleiro de copas Cinco de copas E mago Tô arrependido Arrependida Volta pra mim Estou sozinho Precisando de você Pergunto a Deus O que eu posso Fazer Doeu 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 demais Né? Essa separação Pra essa pessoa Doeu demais Tá? Ao arrependimento Porque ela não deu Espaço aqui Por alguma questão Onde ela precisava Se sacrificar Sacrificar a vida amorosa Por causa disso Entendeu? Essa pessoa Hoje reconhece O desejo Que tem com você A vontade Que tem com você Vem aí Querendo Com tudo Te pedir Namoro Pelo menos É o sentimento Dessa pessoa Tá? E tá morrendo De medo De ter te perdido Pra outra pessoa Morrendo de medo Essa pessoa Tá? Certo? Eu preciso dizer isso Está mudando De fato O olhar Ela tava aqui Tentando buscar Uma nova forma E tá conseguindo Que bom Gosto de ver As coisas Resolvendo Porque gente feliz Ajuda a curar o mundo Né? Intenciono Que essa pessoa Consiga Vamos lá entender Qual é a tendência Desse relacionamento Que eu sei Que você quer saber Eu também Vamos lá entender Qual a tendência Deste relacionamento Seu com essa pessoa Pra quem tiver interesse Nos colares De pedras artesanais Feito pelo artesão Jacarede E energizados Por mim Você acha no site Fica no descritivo Do vídeo Tá bom? Pra quem quiser Mais detalhes Dos colares Também No site Você vê a foto Mais pertinho Tá? Esse aqui É de olho de tigre Dois de copa Sacerdotiza Cinco de paus Qual é a tendência? Oito De ouros Hum Hum Rainha De copas Rei de paus As de copas E três de copas Né? Veja Eu sinto Que é uma energia Triangular Que tá na sua energia Tá? Importante você Curar isso Por quê? Porque Eu sinto Que pode Na hora Que surgir Uma pessoa nova Na sua vida Né? Ou na mesma hora Essa pessoa volta Ou Um pouquinho depois Dessa pessoa volta E você vai ficar E você vai ficar De novo Numa questão triangular Entende? Tem um processo aqui Que é da sua energia Trabalhe isso Tá? As de copa Dois de copa Sacerdotiza Cinco de paus Oito de ouros Rainha De copas Rei de paus As de copas Três de copas E lua Né? Eu sinto Que os papéis Podem se inverter Aqui Da pessoa achar Assim Aí não posso Sair dessa relação Porque, né? E aí eu não posso Ficar com você Mas eu te amo E a hora Que você tá lá Despertada Numa nova relação Despertado Despertada A pessoa chega E você fica com medo E agora Que que eu faço? Troco o certo Pelo duvidoso Ou não troco? Né? Importante aprender A conversar com as emoções Qual é a tendência Que é essa? Né? A tendência É essa pessoa Querer voltar com tudo Essa pessoa Vem com tudo Ela vem com toda A força de ação Dela Pra reconquistar você Tá? É Eu sinto Que há diferenças Entre vocês Né? E é de fato Precisa Precisa trabalhar A autoaceitação Pra aprender A respeitar as diferenças E aprender A lidar com isso Tá certo? De alguma forma Essa pessoa Se sente menor Tá? E ela tá No processo De trabalhar isso Porque ela vem Com tudo aqui Tá? Tá num conflito Grande por causa disso O desejo Morre de desejo Morre Morre De desejo Vou dizer de novo Morre de desejo Essa pessoa É tipo assim Ninguém faz amor Como você faz Ninguém Você é insubstituível Nesse quesito aí Tá? Ah é só pra isso Não Essa pessoa te ama Mas Ninguém faz igual você Né? Tem um processo assim De Uh Grande conexão Gruda Um Né? Ó Um processo Tá? Vocês são muito parecidos Também É importante trabalhar isso Tem muito sexapio Aqui Né? Hum Agora eu sinto Que tem muita questão De manipulação Né? Como assim Luciana a manipulação Não querer que o outro Haja conforme A própria crença Aprender a respeitar As diferenças É importante Porque isso causa Conflito aqui Tá? Então eu sinto Que vem uma nova pessoa E ao mesmo tempo Essa pessoa Ou um pouco depois Essa pessoa volta Volta com tudo E você vai ficar Perdido, perdida Sem saber o que fazer Livre-arbítrio Né? É um processo De você aprender A lidar com as suas emoções E aprender a discernir Aquilo que é bom pra você Aquilo que não é Porque muitas vezes A gente chama muito alguém Mas a relação não dá Né? E é importante Ter clareza disso Pra tomar ações Você quer ter harmonia na vida Ou você quer ficar Numa coisa Que tá ruim Que dá conflito Né? Hum Que te faz mal Entende? É importante Né? A vida vem te trazer Esse ensinamento Aí Qual é A O recado Dos guias e mestres Aqui pra você A metatronica Eu quero tirar Não é Não É Qual é O recado Aqui de metatron Pra você Com relação A este amor Ancestrais Né? Cura ancestral Aí ó Apreciação E cura Trabalhar Né? Uma constelação familiar Trabalhar a energia Dos ancestrais Aí pra curar o processo Se você fica com essa energia Triangular Pode vir De uma sensualidade Sua aí Tá? Trabalha essa energia Vênus Vênus Faça um esforço Um grande amor É importante Que você tome o espaço Que você está sendo guiado A dar Novo amor Né? Vem o novo amor Preste atenção As bandeiras vermelhas Os sinais estão te alertando Vem o novo amor Curando questões De família Né? Vá trabalhar Essa questão de família Pra libertar Sua energia amorosa Sua vida amorosa Tá certo? Qual o recado aqui Dos sutilezas do amor Pra quem tiver interesse Pra quem tiver interesse No meu oráculo Sutilezas do amor Você encontra No site Tá certo? No site Do Involver Tarot Assim como Pra quem tiver interesse Nos colares Feitos pelo artesão Do jacaré Energizados por mim Pra sua intenção De cura Tá? Então nós temos aqui Curando questões de família Curando o feminino Aqui, tá? É muito importante Você entender isso É importantíssimo Curar o feminino Da ancestralidade Que traz essa energia Triangular Tá? É... Trabalha essa energia Né? Do feminino em você As próprias emoções Tá? Faça um esforço Um grande amor É importante Que você tome espaço Que você está sendo guiada A dar Novo amor Uma nova pessoa Chega na sua vida Despertando sentimentos românticos Presta atenção Presta atenção Curando questões de infância Curando questões de infância Presta atenção Presta atenção O momento de você aprender A aprender a lidar com as energias Pra se equilibrar Tá? Pessoas que podem sim Trabalhar com a espiritualidade Mas pessoas Você trabalhando ou não Com a espiritualidade Existe um processo De você assumir E entrar num compromisso sério Com a sua mediunidade É... E aprender a lidar Com as energias Tá? Porque isso pode estar Interferindo nas suas emoções Causando aí Muitas vezes Essa própria atinação A fuga, né? Entende? Tá certo? Então é isso Grupo 2 Se você já soube Deixe seu like E seu comentário Um beijo grande No seu coraçãozinho Um excelente dia E até a próxima